A CIDADE NO BRASIL 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 como é? eu quero fazer isso ok? eu viajo rarraque não é e garante não é legal, não é legal? eu quero dar depois de 3 anos depois de vez em 2018 em 2018 em 2018 em 2018 em 2018 está Settings em 2018 em 2018 em 2018 em 2018 em 2018 em 2018 . Obrigado por a vitória. Os três pontos são com muito valor para o professor Amarok nesta época. O problema aqui para fora é o professor Vizio. Mas por que o professor insistiu em meter o Amaru desde o início? Não, não, não te respondo a essa pergunta. São problemas meus, não são problemas para discutir aqui. Porque o Amaru, por exemplo, fez um grande jogo lá fora. Não, o Amaru fez um grande jogo lá no Rwanda. E mantive a equipa praticamente que jogou no Rwanda. Qual é a razão de substituir o Taufik com o Amar? Porque o Taufik não estava bem. O Amar é um jogador diferente. O Amar é um jogador mais... E estava cansado também, Taufik. O Amar é um jogador mais... 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 né né tu Mas, pelo menos, o governo da política, ele procurou um em fellows, mas, ele procurou um ao próprio ponto. Eu quero dizer que o pietrojiet é o testo applicable para 82. Bom, eu e vamos fazer a semana. Portanto, agora, vamos ter a semana de semana 73 anos de minha vida, muito, 17 dias. Porque o professor, eu cadizou muito tempo, o que como é que o que é? Ou fai com respeito à profissão? Ou fai com respeito? O chuteu da primeira foi, que o pietrojiet é o pessoal do primeiro, mas o doutor pietrojiet, que é o melhor que seu futuro é? E aí 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 E aí